O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não vou aguentar ser de sexto. O que que aconteceu? Nada. Então me trata que depois eu vou lá. Doutor, tem como me tratar também, é super bem. Parar de gritar e falar da poça. É louco maneiro, rapaz. Ô doutor, ô doutor. Eu cheguei aqui primeiro, tem um tempo já. Opa, meu querido, fala comigo. Tudo bem? Prazer aí, meu nome é Levi. Tava querendo fazer um atendimento. Eu tô com dor de cabeça, não tenho alergia a nada. 22 anos solteiro. 22 anos... Tá. E você tá com dor de cabeça só? Começou hoje essa dor? Foi, começou agora há pouco. Depois que eu entrei no hospital. É, eu também tô com dor de cabeça, mas enfim. Vocês parem de gritar, peraí, senhor. Ô gente, parem de gritar. Briga-feira! Corre! Senhor, eu não sei nem o que. Vai dar o primeiro. Se eu tivesse armado aqui... Ih! Ih! Meu Deus do céu! Eita porra! Ih! É oficial, seu bumbum! Eu vou te dar politicamente a mesma vez. Muito obrigado, viu? Você tá de bobeira hoje a noite? Tem algum plano? O que você tá falando? O que você tá falando? É se dar, que cuida é a pinta aí, ó. Seu... Levi. Sou casado, tá? Se é comigo que você tá falando, você não consegue entender. Polícia é o burro da porra! Ah, não, doutora. Era com a outra ali. Tá, tá. Doutora, doutora... Você é tão bonita, seu cabelo. Sabia? Você pode me atender depois desse homem? Posso, meu Deus. Posso, posso. Depois dessa loucura aqui. Peraí que eu vou te dar na veia. Seguinte, quem precisar de tratamento fica aqui dentro. Quem não precisar vai pra fora. Pode, senhor, fica até dentro. Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso tratamento! Obrigado, doutora. Eu acho que não tá de fora. Desculpa, essa maluca. Não, não. Tá, não esperar. Que agora aqui tá lotado... Vai? Vai, vai. Que palhaçada, mano. Que que é isso? Que que tá virando... Tá parecendo feira isso aqui! Puta que pariu! Tá uma palhaçada nesse cara. Eu cheguei primeiro aqui, doutor. Já foi atendido, meu querido? Ai, cara. Não vou te dar... Que fácil! Cara arrombado! Se pegar esse cara... Oh! Ih! Vai tomar do seu cu, ou! Não xinga a criança, não, viu? Não xinga a criança, não, viu? Não xinga a criança, não, viu? Tá louca da soca que tô germado! Ô, polícia! 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 Você acha que eu raspo a cabeça dele? O que você tá sentindo, meu bem? Por favor! Fala pra mim! Tô com uma dor aqui no infelizinho! Nossa! Eu vou passar pra você! São poucas e boas aqui nesse hospital! Lugar assim é bom pra dormir, mano! Que lugar top pra tirar um cochilo! E agora? Ó, o Mister Hospital! O Mister Hospital, ele não... Ele não quer ser atendido! Ele só quer ficar aqui! Meu tio, meu trio! Olha lá! Rapaziada! Vocês viram isso aqui, né, rapaziada? Vocês viram isso aqui, né, rapaziada? O cara começou a bater em nós aqui, e tá levando nós vezes aqui no bagulho! Pede ajuda pouquíssima! Pede ajuda pouquíssima! Pede ajuda pouquíssima! Pede ajuda pouquíssima! O preferencial desse hospital pro idoso aqui não funciona! Misericórdia! Você já foi atendido, meu querido! Negativo preferencial! Ô, velho! Nessa maca do jeito que você tá aí é só te enrolar e colocar dentro do caixão! Qual que é o seu nome, senhor? O meu é Sebastião Varenga! Ô, Vascaíno! Como é que você ficou o jogo hoje? Sebastião, tem quantos anos! Eu tenho 76 anos, filho! E você? Eu tenho 28! O senhor tem alergia com medicamento? 28? Aham! Não, eu tenho alergia! Tu é solteira? Não, eu sou noiva! Ai, que pena! O que você tá sentindo, meu senhor? Fala pra mim! Tô com um pouco de dedão no peito aqui! Acho que é saudade misturado com a moça! Eita desgrava! Ok! Vou passar um remédio depressivo pra você e um remédio pra dor muscular, tá bom? Tá bom! Tá bom! Fala a boca! É o corno! Prontinho, meu querido! Remedinho aplicado! Tá a hora que você se sentir melhor já pode se levantar e ficar liberado de alta, tá? Obrigado, viu, meu bem! Tem um bom dia e bom trabalho, viu? Obrigado! Já foi entendido, moça! Não, doutora! Qual que é seu número? Meu número? É! É... Ixi, mas... Ué, doutora! Pra mim tu é casada, pra ele não! Não tô entendendo o etarismo! Mas pra que você tem meu número? Ué! Pra trabalho! Ah, pra trabalho! Não! Já tô... Já tem trabalho muito bom, senhor! O senhor já foi entendido? Já sim! Obrigado, hein, doutor! Então tá bom! De nada! Ô, véi! Ela falou que era casada pra tu, é? Falou, tá vendo? Já foi entendido! Por que que tu não me avisou, cara? Por que que você deixou eu pedir o número dela, véi? Ué, vai que ela fala alto, eu escuto e anoto! Caralho... Você é esperto, hein? Eu nada! Eu tô... Só tô aqui só... Remedinho... Remedinho já tá fazendo efeito, já! Qual que é teu número pra eu mandar o Pix aqui pra tu, doutora? Reparei! Pela da puta, atrapalhou meus esquemas aqui! Não, não precisa não! Não precisa não! Fica na paz! Não, faz questão de mandar, pô! Pode falar o número, faz questão! Eu pago por você, velho! Pode ficar tranquilo! Qual que é seu número, doutora? Ô, doutora! Seu namorado é forte? Ele é policial! Nossa! Se ele é forte, ele aguenta chifre, se ele é forte, doutora! Meu Deus! Que isso, rapaz! Doutora, tem um rapaz querendo comprar kit médico ali fora! Kit médico? Gente, com licença, tá? Estabilador! Ô, minutinho! Fala comigo, minutinho! Para, painho! Ô, véi! Ô, véi! Ô, véi! Ô, véi! Eu sei quem que é o namorado dela! Quem que é? Já vamos grudar ele, dá um cacete nele e ela fica solteira! Nós vamos grudar ele agora! Nós vamos grudar ele agora! Coringa, suas lives estão fazendo muito sucesso aqui em casa, mano! Minha namorada subiu para ver sua live com meu irmão no meu quarto e está batendo... Estou tomando insulina aqui que eu comi muito doce! Vambora! 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 Sem aliviar nenhum medicamento! Vale de correr no hospital aí, rapaziada! Vocês não estão na sua casa, não! Vem, minutinho! Vai tomar teu cu, filha da puta! Tomando teu cu de você, rapaz! Você está algemado, você tem que ir direto para a cadeia, seu bandido safado! Vai de assoviar aí, mano! O que é isso... Que que é isso? Eles estão atrelando pro campeonato mundial de assoviar! O campeonato mundial do que vai ter...? Olha, vai, vai!! Vem, vem! Está me chamando? Ou, galera, aí É! Galeria não! E a hora que vai uns mais... Mais forte, né? E aí, mano? Antes deının martins sem braços, ó. Vamos tentar fazer em sequência, o primeiro biro, depois o todinho, vai. Aí, aí viado. Falta quanto tempo a doutora abrir essa porta aqui, amor de Deus. Mano, oficial, você consegue chamar algum doutor aí fora pra pedir pra abrir? Claro, eu só peço que manda de parar de assobiar aí, mano. Só peço que manda de parar de assobiar aí, mano. O oficial falou que você tem que parar de assobiar, mano. O que? Mano, imagina se vocês forem presos, por que vocês estão assobiando, velho? Tô ficando pra entubar, né? Quero ver o louco que vai fazer isso comigo. Tem uma situação meio que precisa. Deixa eu bater na porta aqui. Tentar ter uma transição aqui. Abre aqui, ô, corno. É, chifrudo. Ó. Oi. Eita. Pode passar. Eita. Valeu, hein gente. Valeu, hein. E aí, doutor Isaac. É, tô tão. Ô, o nosso carro tá lá atrás, zumbiro. O cara nem conversa. O cara só fala. Pode levar todo mundo aí, menos eu, tá? E Rob, o que que você viu? Ele vai ficar atrás de mim aqui com a folha tua, pai. Ele vai me enforcar a planta da bicicleta, resolve. Eita, eu vi ali, ó. Olha, ele tá me cobrando. E aí, parceiro? Opa! E aí, cara, como é que tá bom? O que é que esse cuzão brabo falou com o nome dele? Bate aí, mano. É, velho, que situação. Pra mim é excelente te ver, velho. Excelente, é, vamos ali conversar, vamos ali conversar. Que benção. Aí, só pra acabar aqui, Croiz, agora você fala diretamente com ele, viu? Não, fechou pra brincar. É, vamos lá, vamos lá. Cadê? Cês tá de carro aí ou tá a pé? Normalmente cês tão a pé, né? Tu acha que eu tô a pé, pelo menos que é isso? Ah, tá, vamos lá então. Ô, gente, eu tô com medo do pibi. Não, aqui, ó. Vai tomar no c... Só tem lerdo, mano. Não tem como, velho. Caralho. Tá com medo do pibi. Ô, doutor. Fala, chefe. Cuidado aí na rua aí, que o couro tá comendo, viu? Por quê? Não anda aí de noite não, que a rapaziada tá tudo na praça aí. E não pode falar nem o nome dele. Ele quem, mano? Ai, caralho. Pera aí, mano, pera aí, mano. Ô, quer passar na mecânica, quer colocar uma porta? Que esse carro seus aí tá meio duro, né, mano? Tá fazendo serviço fora da mecânica agora, pai? Que esse carro aí não sei se vai chegar lá, não, hein? Essa bomba aí prefira andar a pé, irmão. Só tem marteirinho de ouro, aqui é só diamante, tá ligado? Aqui é só diamante. Tá atrasado. Tá, tem que esse carro roubado aí, que ele acha que tá aqui na roda aí, ô, pé rapado. Tá ligado, tá ligado abaixo? Al악ado! Caralho! direito? Pivete. Pivete. Da esquerda aqui? 2F. 2F. Top. Tudo pelo vulgo, né? Ninguém aqui tem um nome tipo Gabriel. Não tem isso, né? É, tem. É porque sabe assim, no mundo que nós vivemos aí é foda, né? Saber a ditade verdadeira da rapaziada, tem sempre que dar aquela disfarçada, né? Disfarçada. Como é teu nome aí? Pode chamar de Levi, mas já que tá todo mundo falando vulgo, pode chamar de 2L, fica mais legal também, né? Ah, da hora, 2L, 2F aí, uma boa dupla aí, ó. Foi, é, exatamente, essa é a ideia. Dá pra nós marcar de roubar uns carros depois aí, 2F, 2L, da hora, cozinho. Ah, tem tempo que eu não roubo carro, sabe como é que é, né? Porque o cara vende as paradas de vida legal, ele começa a entrar numa vida aí que roubar carro já não é muito pá, entendeu? Ah, da hora. Mano, vamos lá. Isso não é ralé mais, né? Isso não é ralé mais. Eu tô como assim, ralé? E o carro que vocês tão andando não é tão legal e eu tô devendo uma parada pro cross. Sei que vocês já tão, é, pegando a Babi ali pra ameaça e tudo mais, eu queria ver como que a gente pode fazer pra quitar essa dívida aí, entendeu? E a gente não ter nenhum tipo de BO mais. Não foi exatamente uma ameaça, tá ligado, Levi? Aham. Eu falei assim, pô, Babi, situação aqui tá complicada, tô com uma multa cara, tá ligado? Tá complicado. Aham. E falei, pô, o Levi tá me devendo dinheiro, né, querendo um serviço. Dois, né? Deu certo, inclusive. É, mas aí não tem, né? A gente tá uma englobada, assim. É, um pode ser um. Um serviço, né? Um foi meio ruim. Aí falei, será que rola um dinheiro? Aí a Babi... Aí a Babi rola, rola dinheiro sim, pode falar com ele. Já passou teu contato, tá ligado? Tipo assim, meio que... Ele diz que ela é uma pessoa que ela tem um conhecimento, eu meio que acho que ela sabia que você ia me pagar já, tá ligado? Entendi, entendi. Ô, assim, com certeza. Ô, Cros, você sabe que eu sou um cara perigoso, né? Meu nome nas ruas aí corre o tempo inteiro, que a galera já sabe que quando eu tô com uma arma na mão é perigo constante. E você sabe também que... Pô, mas desculpa aí te falar. A desculpa de falar aí, com vulgo de lolol, acho que não é tanto assim não, hein, mano? Como assim lolol, mano? Dois L, cara? Ô, lolol. Tchulinho. Vamos melhorar isso, então? Pode me chamar de bebê. Bebê? É, a galera chama de Big Boss, entendeu? Big Boss. Ah, agora tu... Agora tu tirou. Agora aí, agora eu gostei, agora eu gostei. Agora eu gostei. O que acontece, rapaziada? Minha galera é um dos mais cabulosos da cidade, entendeu? Claro. Os caras dizem aí que, tipo assim, se colocar vocês aqui frente a frente com eles, os caras te dissipam antes mesmo de você ver o rosto deles, entendeu? Com certeza. Só cara sinistro, só cara sinistro. Se você ver na sua frente, você deve tremer. Eu já tô tremendo. Rapaziada, perigosa, né? Exatamente. Olhando pra sua cara de medo agora, Cross, só de falar o nome deles aqui, vocês já devem ficar até um pouco com medo. Tô tremendo as pernas. Exato. Ai, meu Deus. Vamos pensar num valor legal, pra todo mundo sair rindo, pra todo mundo fazer, tipo assim, né? Abrir portas. Porque assim, cara, eu vou te ser sincero, no nível que a gente tá, não vai ser o último serviço. Não porque eu não tenho muita gente muito boa no meu time, entendeu? Meu time só tem cara sinistro, só magnata da bala. Só perigoso, perigoso. Só craque de bola, só craque de bola. Provavelmente eu vou precisar de você mais algumas vezes, sabe? Eu não queria que você colocasse, sei lá, os dois amigos duros que você tá aqui andando, tudo junto, pra gente poder tá sempre se divertindo e fazendo algumas missões pra ganhar dinheiro. Então, o preço é um valor legal pra gente poder fazer isso acontecer? Cara, ó, a gente tem que partir num princípio, tá ligado? Que é o quê? Que é a minha multa. É a ideia principal. Tá. É o que tá, porque a polícia tá me infernizando. Ah, eu posso tá parado na praça. Passa um policial, pô, você tá... Quanto que tem sua multa? Vamos quitar lá depois, porque senão você vai ter que ir preso. Tem que tá escutando isso, né? Aí eu falei, eu negociei lá, falei, eu vou pagar semana que vem. Tá. Só que eu não fui, tá ligado? Não sou bobo, nem nada. Tá. Aí aumentaram mais um pouco ainda. Então, tipo, deu uma acumulada assim, mano, alta, tá ligado? Você se insere com você, mano. Alta tipo quando? É... Vou falar o valor aqui exato. Nossa, não é possível, não. Tem quanto tempo que já tem essa multa aí? Eu tomei ela dia 21 do 5. Nossa, sim, mano. Quase ano passado, mano. Inclusive... Eu tava fazendo o serviço, tá ligado? Já tem 5 meses isso, velho? Já tem 5 meses isso, velho? Aí eu nem cobrava. É o justo, né? Nossa, mano. Você esqueceu? É, você podia ter me falado esse papo uma semana depois, né, velho? Só que de juros montante aí a gente ia tá pagando bizarramente. Não, eu vou ser compreensível. Eu não vou cobrar um juros tão alto assim. Tá. Fala aí quanto que deu essa multa. Multa referente à prisão dia 21 do 5. 4, 7, 3 e 200. Nossa, sim. Aí, quando o polícia me pegou a primeira vez, que ele... lá ele... ele me prendeu dia 8 do 9. Foi mais 10 mil. Ou seja, só aí já estamos em 550 mil, né? Meia milha. Exato. Tá. Posso trazer um... um testemunho aqui pra você escutar um pouco da palavra? Claro. Claro. Por favor. O Biro, chega aqui. Não precisa ameaçar ele não, Biro. Não precisa ameaçar ele não. Pode ficar tranquilo. Senta isso aqui. Ah, tá. Achei que já era pra uma fita mais pra frente. Não. Pode ficar tranquilo. Tá tudo controlado aqui. Uf, achei que ia ter que agir. Biro, é o seguinte, mano. Eu tenho aqui na frente um cara que fez um serviço pra mim. Um serviço meia boca, sabe? Mas que foi... Eu... Se eu me lembro bem da data, foi por um motivo seu, irmão. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. De acordo com a data aqui que a gente conseguiu te resgatar, mais os montantes de juros, a gente tá devendo pro querido Cross aqui 550 mil. Entendeu? Uhum. 550 mil no serviço dele. Então nós vamos fazer o seguinte, Biro. Como a gente teve que resgatar você, porque eu não precisava ser resgatado. Uhum. Eu vou passar 400 mil dessa multa pra você, que você tá devendo 400 mil. Mas eu vou pagar ele. Então você tá me devendo 400 mil a partir de hoje, beleza? Ué. Não. Mas eu não pedi pra ser resgatado. Como assim? Nossa, um belo ponto. Tá ligado? Por mim eu tava lá de boa, comendo e dormindo de graça. Tá ligado? Ué. Não entendi. Você falou assim, nós vamos botar o CD daquela cadeia agora. Ué. Como assim? Você vai ficar lá morta em boa. Eu vou botar o CD da cadeia. Não. Agora já foi, né? Agora tá aqui fora. Não, mas tá aqui fora já. Como assim você não pediu pra sair de lá? A gente fez todo um resgate. Tive que contratar mercenário. Tive que fazer todo um transporte. Arriscar nossas vidas se você falar que não pediu? Não, é claro. Tá ligado? Mas aí também, tipo, tem vários pontos. Tem que ver e tal. Porque, assim, até consigo juntar 400 mil. Mas aí, pensa comigo. Eu tenho um milhão de multa. Eu junto 400 mil. Vou dar pros outros? Já é um milhão e quatrocentos, né? Tá ligado? Tem isso aí também, ô Croz. Não te falei, ô Birão. Tá com um milhão de multa aí depois desse dia aí também. Ah. É, né? Uhum. É, já deu pra ver que a polícia também é opressora, né? É opressora. Tá tentando ganhar dinheiro em todas as situações possíveis. Ah, mas deixa eu te perguntar um ponto aqui, ô Levi, né? É teu nome? Isso. Pode chamar de BB. BB? É. Mas aí, ô BB, já que o papo aqui é sobre multa, boy. Deixa eu falar. Vou aproveitar o barco andando, não, né? O barco faz o quê mesmo? Navega, né? Uhum. É isso aí. Então, aproveitar aqui essa oportunidade aqui. Vou botar meus 300 mil que tem multa aqui também. Dá pra tu fazer essa boa. Já que tu falou que é um cara poribuza aí na cidade, bandido, pá. É o Big Boys, pô. É. Tu não consegue fazer essa boa pra 300 pra mim também, não, pai? Já que vocês estão tudo duro e devendo, vou fazer uma boa aqui que vai ser, tipo assim, top pra mim. Ah. Não, pra nós, né? Pra todos vocês. Boa. Eu vou lá no banco central agora e saco meio milhão. Coloco um armamento na mão de cada um de vocês e eu preciso que vocês vão lá no porto bagunçando os caras que estão lá cuidando. Só pra eu ver como que eles se saem. Top. Os caras estão lá no porto esperando alguma coisa, vendo como é que tá, mas eles não sabem o que que eles estão esperando ainda. Só pra vocês começarem a bagunçar os caras, vocês podem juntar, sei lá, umas sete pessoas. Se vocês falarem, mano, bagunçamos, deu tudo certo e os caras não sabem nem quem que é a gente, na volta eu ainda dou mais meio milhão, que é um milhão aí, pra vocês fazerem o que vocês quiserem com multa, sei lá, o que que for. Então, no caso, você vai ficar com 500 mil de segurança. Exato. Já é garantido. Já pago 500 mil, que é pra você já falar assim, beleza, o primeiro serviço já tá praticamente quitado. E a segunda é pra, né? Depois do serviço. Exatamente. Encher o bolso. O Biro vai com nós, né? O Biro vai com nós, né? Pode levar o Biro, pode levar. Certo. Pode quantas pessoas? Sete? Sete. Se vocês estão em quatro aqui, é mais três. É pra agora isso? Irmão, eles vão ficar lá no porto pelos próximos dois dias. Como que vocês vão fazer isso, eu não sei. O Biro, quanto que tu tem de multa? Um milhão. Um milhão. Deixa eu ter aqui pra mim. Mas assim... Mas assim, vocês ainda vão sair devendo, entendeu? Não, mas referente a do Biro aqui, esses 500 aí já não vai fazer parte do dado a multa dele. Não, com 500 nós já vamos que desbica já, mano. Como que vocês vão dividir entre vocês, eu não sei. Mas sabe qual é o problema, o Levi, pra ser sincero mesmo. Se a gente tá com, por exemplo, o Biro tá com um milhão de multa, eu tô com 400. Amigo, se cai 500 no meu banco, não vai ser pra multa, tá ligado? Isso que é o problema, mano. Irmão, mas é que tá... Não tem como recusar, tá ligado? Eu sou o pagante. Se você dá uma gordurinha, tá ligado? Eu sou o pagante. Como você vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Mas um milhão eu tenho pra, tipo assim, desbicar isso aí. É isso. Não, certo. Proposta boa. Mas os caras lá são meio perigosos mesmo? Irmão, eu não tenho ideia de como que eles agem, tá ligado? Eu sei que os caras andam sempre organizadinho, são caras de, né, pista. Mas se eles têm qualidade, alguma parada assim, eu não sei. O que é incêndio, b****? Certo. O que do diabo? Yo, o que do diabo? É chegar lá e só eliminar todo mundo, não tem que pegar nada. Opa, saiu de lá. Polícia. De boa. Que se os caras tá arrumando aqui, mano? Caralho. RPG de mesa, RPG de mesa. Ah, tá. Não, como é, rápido. Eu escutei que vocês já detonaram todo mundo, como assim? Claro, pô. RPG de mesa, você tem que detonar todo mundo. Valorantes, papai, Valorantes. A gente tá jogando, pai. Deixa só uma coisa, o cara do Camisa Azul, não o outro do NL, do outro lá. Ô, seu polícia, primeiramente, tu pode tirar o carro da calça daí pra poder falar com nós aqui, por favor? Depois, você pode tirar o de vocês aí também? Aí é foda. Fala, oficial. O do Camisa Azul, chega aqui, rapidinho. Desse lado aqui. Ô, rapidão, esse de camisa branca, hein? Calma, esse de camisa branca, por favor, também. Pô, esse cara tá querendo me bater, irmão? Oxi. Ei, sem briga, sem briga, sem briga. Valeu. Faça aí, faça aí, faça aí. Você é com você, ou os caras estão fazendo alguma coisa com você, ou não? Como assim, você tá achando que eu tô sendo ameaçado, oficial? É, exatamente. Você tá ali, você tava ali meio... Aquele de vermelho, ele tá me ameaçando, tá ligado? Mas tá tudo suave, eu acho que vai... O de vermelho? É. Não, calma aí, que a gente vai resolver agora, calma aí. Não, não, tô controlado, tô controlado. Não, tô controlado, tô controlado. Ô, 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 de camisa branca, de camisa branca. Calma aí, avante, vai te falar com o cara ali, te falar com a cara ali. Eu tava escutando ali o papo de vocês ali, quando tu vai detonar, o que que tu falou? Isso aí é a ideia de curioso. Valorante. Valorante? Valorante. Vendo conversa dos outros aí, isso aí é... Isso aí é inconveniência. Calma aí, eu entro. Vai, 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 vai. Vou encostar aqui pra mim não ter que Não se estressa não Não gasta sua energia com isso não Então rapaziada, o que eu tenho de informação dos caras é isso Eu sei que eles não estão no armamento pesado Eles estão no armamento de boa Agora se eles estão lá Em grande porte Vocês querem sequestrar eles, mandar voltar Não sei mano, vocês que mandam isso aí Como vocês vão bagunçar eu não sei Eu vou ir agora direto pro banco central Com minha maleta, vou sacar 500 mil Vou dar 500 mil em dinheiro na mão pra vocês aí Mas primeiramente aí Do serviço aí, o serviço vai ser Chegar lá e já fazer o serviço Ou tu tem alguma pista Como é que os caras é, eu sou só a única pista que tu tem É essa aí, os caras estão lá Pela região do porto, docas aí Eu tenho certeza que eles vão estar espalhados lá E são os únicos que vão estar lá, tá ligado Tá tudo controlado lá por eles Às vezes passar, levar algum A ver se vai vir alguém atrás Tentar sequestrar, levar pra algum lugar A ver se vai vir alguém atrás Não sei Coisa boa Ô Lucão Eu vou me organizar isso aí Eu preciso que a gente vai precisar de assinamento também, viu Levi É, eu vou deixar isso aí tudo preparado pra vocês aí Ah, certo Ô Lucão Preciso que você vá com alguém lá na base E busque sete armamentos aí com munição Os caras E o John tá aí? John? Cadê aquela grana? Esse aqui é das grandes? Tá, eu preciso de meio milhão em dinheiro limpo aqui na mão aqui na hora Consegue ir lá no banco sacar e trazer aqui? Fechou Tá com quanto aí, Lucão? Eu tô com uma aqui Preciso de tech Tem? Tem? Tem, tech line com um... Chefe, vem cá Chefe, vem cá Vou ter puxado hoje Deixa eu dar um rézinho aqui, pô, pra passar? Não, relaxa, eu passo em cima do carro Nossa Puxado Valei Como é que é? Peraí, 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 peraí Galera, o grupo que tá lá nas docas, eles podem usar tech ou não? É, alarde dentro Não Tá, não é tech então, viu? Arma normal, pistola, 5-7 5-7 munição Então, pudeu, que não é nós da gente Joga o teu buraco, hein Quem tem? Aqui, Oliver Eu tenho um aqui Coloque Rapaziada, faz contagem de 5 aí na rádio, se a gente tiver 7 já tá ótimo Eu tenho uma também Tem uma no meu carro também, tem 4 já Pode passar aqui pra tu O que? O que que você tem aí? A 5, hein, pô Vai chegar o stock da favela É, beleza, junta vocês aí, tudo putadinho aqui Vou pegar a de grana, pô Não tem nem nada, não tem nada Tá aqui na mão, no pataco Tá com 500 aí? 500 aqui na sua mão Tem que passar as 5 aqui, hein, galera Eles foram lá buscar lá Tem a colete pra eles também, chefe? Opa Tá na mão Opa Pera, que deu errado Tá certo Agora tá certo Agora sim, Levi Obrigado, hein Cara, com o que vocês trabalham? Se os seus amigos trabalham com alguém também Não sei como vai ser O serviço tá dado Se vocês podem ou não fazer É com vocês aí, entendeu? Tadinho Com certeza, pô Eu não trabalho com ninguém, não Então, eu imaginei o armamento um pouquinho mais pesado Mas pelo visto vocês não podem usar ele não Nem eles também Então tá suave Acho que não Tá, pistola tá na mão de vocês aí daqui a pouco Vocês vão pegar com o Toddynho lá, ele Fechou De resto, mano, você tem meu contato? Agora eu tenho Tá, qualquer coisa você manda mensagem Alguma dúvida aí? Não, tranquilo O casco do pé comecei a comer Os caras vão estar lá nas próximas 48 horas, mano Como vocês vão fazer isso é com vocês Já Fechou Quero até ver como é que vai ser Nada com prova não Resolvido Vídeo, foto Assim, eu preciso saber se realmente aconteceu Então sim Reuni-scorpo Quando acabar lá a gente chama Então Tá, sete pessoas aí Daqui a pouco o momento tá com Toddynho aí com vocês Valeu, Loló Fica na paz aí, Loló Valeu, hein É BB E aí, Birão? Vocês estão no Prime também? E aí? Pede pra ele ter a rádio, por favor Fala de novo, Lucão O nosso bagulho A gente tá sem pistola Mas a gente tem Tec e Microuse Mano, eu acho que eles não podem usar Tec-9 nem Microuse Mas a gente precisa juntar Sete pistolas aí, mano Eu acho que não é nada difícil não Pega emprestado Encomenda com alguém Os caras estão inspirados Cara, quem tiver pistola Também passa aqui, mano Depois pega Eu vou pedir, Garçú É, pede alguém pra trazer De Detroit, isso aí eu acho que é de boa Pode entrar com o do outro Entrei que pistola comigo aqui Então, só juntar aí, mano E precisa de munição também Ô, chefe Um deles ali trabalha com o Toluro Será que ele não consegue PT não? Pode falar com ele também Qualquer coisa vocês conversam aí, mano Não sei como que eles vão fazer não Qualquer coisa fala assim Isso aqui é o que a gente tem pra fornecer O que vocês precisarem a mais que isso aí Se vocês quiserem comprar por aí e tal Qualquer coisa depois a gente assume o custo É, piquei Tem arma que ir entrependendo É mesmo E aí Vai vai Viajando a minha Viagem a minha Nem você vê Grandão Tá Eu tô chovendo você 기� global Hum 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 Obrigado.